Celebrando o 25 de Abril e o 1º de Maio, datas muito importantes, é preciso é estar bem, é estar livre, temos comida na mesa, mas também poder dizer aquilo que vai no coração em qualquer lugar. Então, para vocês, Grândula Vila Moreira, versão curtinha, mas boa, e nossa. Grândula Vila Moreira Grândula Vila Moreira Grândula Vila Moreira Grândula Vila Moreira O povo é quem mais ordena a terra da fraternidade, Grândula Vila Moreira Grândula Vila Moreira Preciso da vossa ajuda, vamos lá? Grândula Vila Moreira Grândula Vila Moreira Grândula Vila Moreira O povo é quem mais ordena a terra da fraternidade, Grândula Vila Moreira O povo é quem mais ordena a terra da fraternidade, Grândula Vila Moreira Obrigada Grândula Vila Moreira Grândula Vila Moreira Grândula Vila Moreira Muito obrigada Boa noite